Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Hoje é quarta-feira, não é dia de Fred sem edição, mas você sabe que no momento que a gente tá passando eu tô fazendo mais vídeos e até tô me divertindo com isso. Tanto pra passar meu tempo, tanto pra gente conversar e tá um pouquinho mais junto. Eu tô aqui no meu quarto, no sul, em Santa Catarina, eu voltei um pouquinho pra cá. Então já sabe que eu não tenho muito onde gravar aqui, eu gravo no meu quarto mesmo. E eu deixo aqui fechado, porque senão entra uma luz muito grande e aí não dá pra me ver direito. Então tá um pouco sombrio, mas a gente se adapta com o que a gente tem. O importante é o tom da conversa, o importante é a gente se sentir leve, se divertir e conseguir conversar e abrir um pouco a cabeça, porque o meu intuito aqui, principalmente nesse vídeo, é trazer um pouco de paz, mas acima de tudo fazer um pouco a gente filosofar, se questionar, abrir um pouco a cabeça. Na verdade o intuito desse canal é esse, a gente se questionar, a gente sair com uma provocação, a gente abrir um pouco a cabeça, a gente trazer calma, paz. Eu acho que esse é o meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou escritor, eu já tenho oito livros publicados e vou pro nono, daqui a pouco décimo, fui roteirista, fiz muita coisa. Viajei em muitos lugares, estudei muita filosofia, então eu criei um canal aqui que a gente pudesse filosofar sobre as coisas da vida e é que a gente tem, e eu gosto muito da liberdade que a gente tem aqui e gosto muito da conexão que a gente tem aqui. Vocês escolheram esse tema no grupo do Telegram, que é o grupo que a gente tá mais unido, então assim, se você quer estar no grupo, bem próximo, onde eu mando áudio pra vocês, eu mando spoiler do livro novo, eu divido umas opiniões, cara, a gente tá muito unido, mas é bem íntimo, tá? Então entra se você quer realmente estar mais próximo, tá aqui na descrição. E claro, entrando no grupo, outra coisa muito importante, se não quiser entrar tá tudo bem, já tô deixando avisado que é íntimo, então também se não gostar é só sair. E não se esquece de dar um like no vídeo, é muito importante, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, se não gostou dá um dislike, mas você vai gostar desse vídeo, porque eu confesso que eu gravei esse vídeo todo antes e não ficou legal, depois eu falei, ah, eu tô com outra ideia. E aí eu tô gravando de novo aqui a segunda vez, porque eu acho que vai ficar... Não sei, achei que a ideia ia ficar melhor. O que que eu quero conversar com vocês? É, vocês decidiram esse tema sobre aquietar o coração e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu separo que o aquietar o coração vem de três pilares na minha cabeça. Primeiro, paciência. Segundo, esperança. E terceiro, consciência. Quando a gente tá num momento difícil, e seja ele o momento que a gente tá reflexo do mundo, ou o momento interno, porque eu digo que há duas situações, né? A situação do mundo e a situação nossa pessoal. E elas não competem entre si, né? Porque se a gente sempre foi comparar as nossas mazelas, as nossas tristezas com o que acontece no mundo, o que a gente sente sempre vai ser pequeno. Porém, a gente tem que entender que são duas coisas paralelas. A gente pode sentir aqui e pode sentir aqui também. Você pode ficar triste por alguma coisa pessoal, mas também triste pelo mundo. Você não precisa escolher uma tristeza ou outra, né? Porque às vezes as pessoas, ah, mas eu tô triste porque eu não passei na faculdade. É, mas olha o que tá acontecendo no mundo. Ah, eu tô triste porque... Mas olha o que tá acontecendo no mundo. Sim, mas são coisas paralelas. Você tem direito de ter a tua tristeza pela tua realidade, mas também pelo mundo. O aquietado coração, que é ter um pouco de calma, que é entender as coisas, é separado em três pilares. Por quê? A vida é um jogo de esperança. E cada um conserva em si uma esperança. Tem gente com a religião, tem gente com uma oração que não sinceramente é pra religião, tem gente com uma conversa com si mesmo, tem gente com uma visão mais positiva do mundo. A esperança é muito importante. Porque a vida não é um jogo de certezas, né? E ultimamente eu tô falando bastante isso porque eu tô um pouco nessa linha de raciocínio. E não é um jogo de certezas porque a gente não tem certeza das coisas. A gente tem que ter esperança que as coisas vão acontecer. E a gente tendo esperança, a gente age em prol da esperança. E aí que entra a paciência. A gente tem que ter paciência pra que as coisas aconteçam no tempo que elas têm que acontecer. Eu sempre digo isso, e é uma coisa que eu acho que é um raciocínio muito lúcido e muito necessário, digamos assim, que é saber esperar, saber ter paciência. Não é ficar parado esperando. É saber que a nossa proatividade vai ter resultado um dia. Entende? Saber que o nosso esquecer alguém que nos magoa vai acontecer, não no momento que você quer, mas no momento que é. E você tem que fazer as coisas pra poder esquecer. Se eu quero esquecer alguém, um exemplo, eu tenho que ficar quieto. Não falar com a pessoa, segurar minha carência. Isso vai demorar um pouco, mas vai chegar lá. Não dá pra ficar tirando a casquinha da ferida toda hora. E a consciência porque a gente tem que olhar as coisas com clareza. Com clareza. A fuga nunca é uma coisa inteligente. Fugir das questões não é buscar calma. A calma vem da consciência. Não é não olhar o que está acontecendo. É olhar o que está acontecendo e ter calma dentro do acontecimento. Eu lembro de uma historinha de um salva-vidas que eu conheci, ou guarda-vidas, eu nunca sei qual é o certo. E ele contava lá que ele sempre salvava muitas pessoas na praia e que a maioria das pessoas que eram salvas e sobreviviam, que era uma margem muito grande, mas no geral quem se dava melhor nesse processo eram pessoas que tinham calma e não pessoas que estavam desesperadas. Isso serve pra muita situação de risco da vida. Situações de risco físicas, mas situações de risco de emoções também. Não adianta se desesperar. Calma. Pensa. Olha. Estratégia. Está tudo bem entrar em desespero um de outro. Faz parte. Todos entramos. Porém, se está vindo um rinoceronte na minha direção e eu fico Meu Deus, rinoceronte. Meu Deus do céu, sempre tive medo de rinoceronte. Rinoceronte agora eu não vou conseguir. É uma coisa. Outra coisa é, está vindo rinoceronte, é óbvio que eu estou com medo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso correr, não vai dar certo. Eu posso. Pensa na hora. Não entre em desespero que não vai adiantar de nada. Então a calma vem da consciência da situação, da esperança e da paciência de agir. Então eu acho que esses são os três pilares fundamentais para a gente aquietar o coração. Não está um momento fácil para ninguém. Isso é importantíssimo de a gente entender. E isso faz a gente aceitar um pouco a ansiedade que a gente tem. Aceite estar ansioso um dia. Aceite estar triste um pouco. E entenda que a gente precisa de calma, paciência e aguentar um pouquinho as coisas. Em silêncio, esperar, sabe? Eu sempre digo que a coisa mais importante é a gente imaginar como as pessoas que a gente admira agiriam. As pessoas esperam às vezes de mim alguma coisa que nem sempre eu tenho e eu sempre falo sobre isso. Que é esperar que eu tenha uma calma maior do que às vezes eu tenho. Tem dias que eu também estou super assim. Eu falo, meu Deus do céu, cara, que dificuldade. O que eu faço nesse momento que eu estou em desespero? Eu fico em silêncio. Eu vou ficar um pouco quieto, cara, se tiver que dar uma cochilada eu dou. Se tiver que eu vou ler um livro para tentar sair um pouco desse universo. E se conectar com outra coisa não é uma fuga do problema. É uma conexão com outra área sua que não seja necessariamente aquela que você está sofrendo. Então, assim, estar perto de pessoas que te trazem calma. Ter uma conexão de esperança, seja de onde ela for. Ter paciência perante o problema. Olhar ele com consciência. Imaginar que outras pessoas estão passando por isso e como elas estão agindo. Tudo isso é aceitação e consciência é a coisa mais importante para a gente poder resolver e melhorar as coisas. Eu sempre falo sobre isso e vou ter que falar isso para o resto da vida. Provavelmente. Mas aceita. Aceita. Tenha esperança que as coisas vão melhorar. Elas vão melhorar. Vai dar tudo certo. Vai dar certo da maneira que tem que dar. E aceite o jeito que é. E o jeito que vai ser. Não lute contra algo que é maior que você. Entende? Porque você vai se frustrar. Provavelmente. E lutar. Quando eu digo lutar. Não é não correr atrás das coisas. Lutar é você ficar tentando mudar na sua cabeça. Porque isso está acontecendo com o mundo. Meu Deus. Se não tiver que acontecer. Não adianta lutar. Está perante o que está acontecendo. O que a gente pode fazer para ajudar? O mundo. Ou com o seu coração. Ou com a sua vida. Cada um vai ter um sentimento interno. E esse sentimento interno. Cada um vai encontrar calma em si. Né? Pô Fred. Eu encontro a calma vendo seus vídeos. O outro encontra a calma lendo um livro. O outro encontra a calma saindo para correr. Ache o seu momento de conexão com outras coisas. A gente tem que aprender a desligar um pouquinho. Desligar não é fuga. Desligar é saber um momento que a tua preocupação não vai resolver nada. Entende? Então, cara, se não vai resolver. Se eu fiz tudo o que eu posso, vou fazer uma outra coisa. E eu acho que a gente tem que entender que as pessoas também estão passando por momentos tristes. A gente está, a gente sofre por amor, pela vida, por ansiedade. O mundo está num momento difícil. E aceitar um pouco todos os sentimentos. Entende? Olhar um pouco e falar, cara, não está fácil mesmo. E está tudo bem. E eu estou fazendo o que eu posso. E é isso. Entendeu? A calma a intensidade. A calma a ansiedade. Olha com calma para o horizonte. Se conecta com coisas que te tragam mais esperança e mais calma. Seja perto de pessoas que façam isso com você. Cria a tua bolha interna. Nesse momento a cena é importante. Cria a tua bolha do que te faz se manter estável nesse momento. É o equilíbrio. É a estabilidade. E é isso que vai te trazer a calma no coração. A calma no coração nesse momento é a estabilidade. Não é um máximo de alegria. É a estabilidade. Procura o que te traz equilíbrio. Procura o que te traz calma. Esperança. Paciência. Entende? Esse eu acho que é o grande ponto. E é isso. Equilíbrio. Esse é o segredo da vida. A vida é o meio termo. E nesse momento mais do que nunca. Pessoal. Se você está até esse momento do vídeo. Você sabe que eu sempre falo isso no Fred sem edição. Deixa um coração azul no comentário. Comenta alguma coisa e deixa um comentário azul. Você sabe que é importante. Eu faço com muito carinho aqui. Gosto que vocês estejam perto. Para quem quer conhecer também meu curso. De autoconhecimento escrita. Está na descrição. Pô Fred, eu estou no momento que eu quero fazer um curso. Eu quero mais me conhecer. Eu quero aprender escrita criativa. Eu quero fazer uns exercícios. Cara, meu curso está especial. Sem brincadeira. E eu falo porque eu tenho orgulho mesmo. Então, são quase 5 horas de aula comigo. Vários exercícios. A gente fala sobre muitas coisas. O link ali tem todas as aulas. Tudo os bônus. Certificado. Tudo bonitinho. Dá uma olhada ali. Quem sabe você não faz uma aula comigo. E a gente passa esse tempo junto. Também para eu ter um pouco de calma. Tá bom? Não se esqueça dos meus livros. Também que estão todos na descrição. E é isso. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. Um grande beijo. E até.